Bom, pessoal, estamos começando aí um grupo novo aqui na nossa comunidade da escola interna, que é o Bimodai Cidade, e eu, todo grupo novo que começa, eu faço um texto base para a gente começar a discussão. Se você começar a falar de Smart Cities para muita gente, a galera vai falar sobre energia solar, vai falar sobre carros sem motorista e novos modelos de arquitetura, etc, etc. Tudo isso, beleza, ok, está rolando e tal, o mercado está, de alguma forma, atendido nesse aspecto. O que as pessoas não estão percebendo, que só existe uma possibilidade de perceber o que a gente está enxergando, se a gente trabalhar com a ideia da civilização, tendo como objeto de análise a civilização como um todo, e pegando lá os canadenses, trazendo a discussão sobre o papel que a mídia tem nas mudanças civilizacionais. Só existe a possibilidade de enxergar a uberização como a grande tendência do novo século, se a gente trabalhar com essas duas ferramentas, a antropologia, de maneira geral, que tem como foco a civilização ao longo dos milênios, então a gente está trabalhando com uma timeline longa, e se a gente introduzir como um fator fundamental de mudança civilizacional, os conceitos da Escola de Antropologia Cognitiva Canadense, com Pierre Lévy dizendo que mudou a mídia, mudou a civilização. A mídia é o fator detonante, é a chave, é o interruptor que traz uma nova civilização. A partir da chegada, a gente tem uma nova era civilizacional. Entende-se mídia por chegada de novos canais e novas linguagens. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, e a gente olha para as cidades, o grande desafio que a gente tem é, como é que a gente faz uma mudança de modelo na cidade, que hoje é estruturada para que você tenha um poder central, que é uma prefeitura, etc., e o cidadão, de alguma forma, com uma espécie de que gire em torno desse centro. O que a gente vai trabalhar? É cada vez mais dar mais poder para o cidadão. Um exemplo aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o 1746, em que o cidadão passa a ser um fiscal da cidade. É um pouco nessa direção. Então, tem um buraco, ele clica, marca, e aí as pessoas, teoricamente, teriam que vir para consertar aquele buraco. E aí você, então, teria toda uma estrutura montada na cidade para que aquele clique daquele buraco pudesse gerar automaticamente a vinda de alguém para resolver aquele problema de uma determinada maneira. Então, a gente tem várias coisas que a gente tem que fazer, e aí a gente está falando na área de saúde, na área de educação, na área de transporte, na área de todos os... na próprio processo de manutenção, que precisa de um outro modelo. Eu estive discutindo bastante isso aqui na Prefeitura do Rio. Passei três anos trabalhando com o pessoal de tecnologia. Fizemos debates enormes, fizemos simulações em todas as áreas, fizemos simulações de como seria um transporte uberizado, como seria educação uberizada, saúde uberizada, feiras livres uberizadas. A gente fez várias projeções e foi muito interessante. Então, é um tema que a gente tem que trabalhar, tem que discutir, mas tem que ter um eixo. O grande eixo não é essas tecnologias periféricas, a tecnologia principal, a mudança de comando e controle. Que a mudança de comando e controle, nós estamos saindo de um comando e controle, que era de um determinado maneiro, e nós estamos indo para outro. Que não é uma continuidade, é disruptivo. E as pessoas estão tendo muita dificuldade de enxergar, porque é uma coisa que tem que fazer uma mudança muito grande, então não se enxerga e não se faz. Sua gestão são áreas separadas, zonas de livre inovação, para que isso possa ser feito. Bom, é isso aí, o que vocês dizem? Bom, vou deixar vocês com o Rodrigo Palhano, diretamente de Maringá, comentário dele sobre a escola. Bom, estamos aqui nessa discussão aqui fora de Matrix, quero chamar você para sair de Matrix, toma aí uma pílula vermelha, te dá o zap da pílula vermelha, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal, quero sair de Matrix. Tchau, tchau.